Música de Abertura Bueno Brizara! Sejam muito bem vindos ao nosso canal. Vou fazer um pequeno tutorial agora dessa música que é a Chula, que todo mundo conhece. E vai ser uma maneirinha bem fácil de você estar acrescentando no seu repertório para tocar junto com alguma turma de rodeio. Então vamos lá! Bom, a gente está tocando ela aqui em dó maior, mas é uma música que serve bastante como exercício para transposição de tonalidades, ou seja, você pode tocar ela em vários tons para ir praticando o seu conhecimento sobre as variadas tonalidades que você consegue tocar aqui no acordeon. Vamos começar aqui em dó então. A melodia começa em cima do arpejo de dó, decidida vai lá para a terça de lá com dó também. Dedo 3 e 5. Sol e Si, dedo 2 e 4. Fá e Lá com 1 e 3. Mi com Sol, dedo 1 e 2. De novo. Agora vem um acertezinho legal aqui. Passo o dedo 3 e 5 no Fá e Lá. 2 e 4 no Mi e Sol. Ré e Fá, dedo 1 e 3. E finaliza aqui ó. Mi e Sol, Ré e Fá, Dó e Mi, dedo 1 e 2. Bem fácil, tá gente? O ritmo no baixo é vaneira, né? Excelente aí para você que está começando, né? A juntar as duas mãos. A divisão dela é bem bacana, bem fácil assimilar. E para você que já conhece um pouco mais de escalas e acordes, você pode estar trocando a tonalidade dela, né? Você pode estar aí brincando dentro dos tons aí, né? Para conhecer melhor o instrumento. Beleza, gente? Era isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.